O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar na próxima terça-feira o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, inelegíveis por até oito anos. Os advogados apresentaram os argumentos ontem. O advogado de Bolsonaro argumentou que os fatos que geraram a ação são anteriores à eleição. Já o advogado do PDT, autor da ação, defendeu a inclusão da minuta do decreto de Estado de Defesa encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O documento foi anexado ao processo. A minuta de golpe não é o creme de la creme. Ela é apenas o ápice vergonhoso do menosprezo à corruja pública. Isso não é desdobramento de uma reunião com embaixadores, com todo respeito. Já tinha-se iniciado a instrução probatória, ministra Carmelo, já tinha-se ouvido o depoimento do chanceler Carlos França em dezembro, antes do surgimento dos fatos. O Ministério Público Eleitoral julgou que a ação do PDT deve ser aplicada só ao ex-presidente, uma vez que o candidato a vice, Braga Neto, não participou da reunião com os embaixadores. A reunião aconteceu exclusivamente para que fossem ouvidas palavras de desconfiança e descrédito com relação ao sistema eleitoral gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com sugestões ainda desmerecedoras lançadas a integrantes da corte. Enquanto o julgamento acontecia em Brasília, o ex-presidente, réu na ação, chegava ao Rio Grande do Sul, onde foi recebido por apoiadores no aeroporto Salgado Filho. Depois, participou de uma feira de transporte e logística e criticou o julgamento no TSE. O julgamento será retomado na próxima terça-feira. A sessão está marcada para sete horas da noite e pode demorar. Por isso, a corte reservou ainda uma outra sessão para o dia 29, quinta-feira. Tecnicamente, até que o julgamento seja encerrado e o resultado proclamado pelo presidente, qualquer dos julgadores pode mudar de voto. A sessão, esse convencimento dos julgadores vai depender também dos argumentos que os outros julgadores trouxeram. A sessão está marcada para o dia 29, quinta-feira.